Raul, o gatinho tomando água na torneira de casa. Tem base? Oi gente, quem te ajuda o gatinho tomar água na torneira? Isaac, sai daí Pedro. Não, Pedro, deixa isso. Raul, faz um chão, moleque. Acordei! Tá gostoso aí, Raul? Menininho, mamãe, tá delícia tomar água aí, menininho? Vai engasgar, hein? Ai, menininho.